Bom dia, amados ouvintes. Que saudade de vocês. Hoje amanhecendo, com esse dia maravilhoso, com esse dia cheio de luz, nós todos com muita fé no coração, com muita alegria, nos dedicamos cada vez mais às nossas vidas, aos nossos momentos que estão acontecendo a cada dia, a cada instante, tendo a alegria de estar junto de vocês, agradecendo a cada segundo, pois cada segundo é muito importante em nossas vidas, cada momento é importante na nossa vida. Hoje eu vim fazer uma quinta-feira especial, Anjos da Luz, que nós estamos precisando de muita fé, de muita oração, de muita força. Coloquei aqui atrás o Arcângelo Metatron, coloquei a nossa Pomba da Paz também, coloquei uma energia em todos nós que estamos aqui na TV Galáctica, que estamos aqui no canal do Wagner Dorin, no Instagram do Wagner Dorin, no YouTube. Bom dia a todos vocês, passando todo dia muita informação, passando cada dia um tema. E hoje, realmente, eu quis trazer para vocês uma coisa assim, dentro de mim. E dentro de mim, vem trazer muita alegria. E iniciando hoje, eu queria iniciar bem diferente. Eu queria fazer o exorcismo do Arcângelo Miguel, logo pela manhã, fazendo o exorcismo das energias negativas, fazendo o exorcismo das coisas que estão realmente nos atrapalhando. Os nossos medos que estão assim, a flor da pele, o nosso temor, a nossa... Aquela energia, né, de não querer sair na rua, não querer estar em lugares fechados. Todos nós estamos fazendo de tudo, né? Então, vamos fazer esse exorcismo hoje, iniciando. Fazendo o exorcismo de todos os vírus, de toda a perturbação, de todos os nossos medos, de todos os vírus, de todo o que está nos atrapalhando. Vamos começar, vou ler para não errar. Em nome e pelo poder da amada presença de Deus eu sou, em nossos corações, em nome de Arcanjo Miguel, com sua autoridade de príncipe dos Arcanjos, eu sou comandado, que a chama azul desça, 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 sobre todos os ouvintes da TV Galáctica, todos os ouvintes que estão nesse momento aí com muita fé e carbonize completamente toda a energia negativa e destrutiva que a sedia. Eu sou o poder do príncipe dos Arcanjos, ó Arcanjo Miguel, dissolvendo, 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 pela força do fogo azul, do pai, do todo poderoso, toda a energia destrutiva, linha de força negativa, toda a obsessão, tudo que é menor que a perfeição, que tem a impedir todos os ouvintes e nós aqui da TV Galáctica de seguir o nosso rumo, livre de assédio, de vibrações e de seres que não são da luz. Pelo poder solar, da fusão da chama de Arcanjo Miguel, Elohim, Austréia, eu sou comandado. Ó seres que não servem à luz, afastai-vos do meu Cristo, afastai-vos do meu Cristo, afastai-vos do Cristo de todos os ouvintes, afastai-vos do Cristo de todos os ouvintes, afastai-vos do Cristo de todos os ouvintes, para que eles possam viver dentro da lei do seu verdadeiro ser. Em nome de Arcanjo Miguel, eu sou gravado no peito de todos os ouvintes a cruz azul infinita de amor e proteção de Arcanjo Miguel. Aonde quer que vocês todos estejam, essa cruz estará brilhando como o sol, afastando de vocês qualquer ser, vibrações, condições ou coisas que desejam se apoderar de seu corpo ou de sua energia e de sua consciência. A partir de agora, vocês todos são portadores da chama azul de Arcanjo Miguel e essa cruz será vista por qualquer ser, quanto àqueles que te assediavam, ouvintes. Pelo poder de Arcanjo Miguel e Lohim, Austréia, eu sou comandado que os anjos da chama azul os levem, levem, levem agora de volta ao plano astral, para que finalmente sejam encaminhados aos templos da compaixão da amada Kuan Yin, que através do amor libertador e da misericórdia do sétimo raio sejam dissolvidos as energias cristalizadoras que o impediam de enxergar a verdade. E isso eu faço entender que também são parte de Deus, e Deus é amor, encaminhando nesse momento, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Pai, caímos em tentação, mas livrai-o do mal. Amém. Está feito, Deus eu sou, vocês são os mais poderosos e sagrado nome de Deus. Todos vocês, ouvintes. Bom dia, Maria Fátima, Zezinha Alves, Sânia Araújo, Inca Santana, Jair Ferreira dos Santos, Maria Tereza, Sussuave, bom dia. Bom dia a todos vocês. Bom dia, pessoal do Instagram, Rô Beleza, Sussuave também aí. Deixa eu ver aqui que eu não estou enxergando direito. Está tudo na mais conforme... Espera aí que estão falando que o Instagram está sem áudio. Deixa eu aumentar aqui. Aumentei agora aqui o Instagram, pronto. Agora já vai voltar ao normal já. Gente, e eu também recebi uma coisa muito legal. E isso eu quero passar para vocês. Hoje eu não quero nem parar falando muito. Eu quero ir passando meditações e passando orações para vocês. E escutando no decorrer do dia. Compartilhe com seus amigos, marque seus amigos. E daqui a pouco está no IGTV também, pessoal. Ó anjos, os anjos, nosso amor é a cura definitiva. Anime-se, não tema. O amor é tão grandioso quanto o seu pior vírus. O amor se espalha como fogos, oferecido gratuitamente. O amor ilumina os corações e a mente das almas. A ponto delas simplesmente não terem a química certa. Para permitir que os vírus da biologia e da mente as possuam. O amor querido é a cura definitiva. O amor curador final. Imunidade final. O amor, gente, é a maior cura que tem. E ela dá imunidade a vocês todos. Pois quando vocês descansam no amor, descansam nos braços de Deus. Ao permanecer no amor, você permanece, na verdade, no bem-estar, em uma energia de paz que está além da compreensão. Então, seja portador do grande amor de Deus. Compartilhe o amor em todas e qualquer lugar que puder. Faça disto a sua missão. Seja gentil quando os outros estiverem... Está aqui, desculpa. Seja gentil quando os outros estiverem apressados. Seja paciente enquanto os outros estão com medo. Mostre compaixão e cortesia aos seus semelhantes. Ore por aqueles que estão doentes. Ore por aqueles que não sabem nada, além do que serem raivosos e cruéis. À medida que você permite que essa luz frua, através de você, ela o purifica. Elevam e o levam a uma vibração mais elevada, na qual você pode realmente estar no mundo, mas não ser dele. No momento, há uma enorme vibração de medo em seu planeta. Terá a Terra que está se tornando viral. Ainda assim, existem tantas almas procurando espalhar amor. Embora exista realmente uma vibração parasitária, que desperta e alimenta seus medos. Ela não tem comparação com a força e o poder do amor. O amor vence. Vence sempre. O amor sempre vence, pessoal. O querido sempre. A escuridão é uma ilusão, por mais poderosa que possa parecer. Vemos muito amor emergindo agora em sua terra. Há cientistas trabalhando o tempo todo com grande paixão para encontrar uma cura. Existem profissionais de assistência social e da saúde que atendem determinamente as necessidades. Existem funcionários do governo ajudando desinteressadamente as pessoas a quem servem. Eles ajudam, gente, sem esperar nada em troca, simplesmente pelo amor. Então, o pessoal do governo está ajudando com muito amor. As pessoas que servem também, existem professores trabalhando para criar protocolos para que seus alunos possam continuar aprendendo. Há trabalhadores de senanhamento e operários de fábrica que fazem trabalhos que antes despareciam nos bastidores da vida humana, mas agora chegaram à vanguarda e são de extrema importância. Vemos muitos de vocês trabalhando para ser a luz nesta escuridão, para permanecer na fé e cuidar da sua família com prudência, não com medos. Querido, o amor existe em todo lugar que você olhar, procure e veja e seja, pois é com o seu coração, da sua bondade, com as suas orações e com a sua luz, que você se torna a solução e a cura para todos os mares. Nesta vibração do amor, que você fica imune às trevas, pois se fundiu com a luz. Deus abençoe a nós e amamos muito os anjos do raio de luz. Que abençoe a cada um de vocês nesse momento com muita luz, com muito amor, com muita vibração. Agradecendo a cada profissional, agradecendo a cada pessoa dos hospitais, agradecendo a cada motorista de ônibus que tem levado a gente, as pessoas dos mercados que estão lá, prontas, as pessoas da farmácia, as pessoas que estão trabalhando. Eu amo cada um de vocês e quero que vocês vençam. Nós vamos vencer juntos, nós vamos deixar esse medo de lado e vamos vencer com muito amor, lógico, nos prevenindo, sempre lavando a mão da maneira certa, lavando os dedos, as unhas, né? Lavando os punhos, lavando a mão. Olha, eu uso detergente neutro, já deixo na pia e automaticamente eu uso papel toalha. E o papel toalha, mesmo que eu seco, eu fecho a torneira, porque não adianta, você abriu com aquela, pode ter, a bactéria pode ter ficado na torneira. Então você fecha com o papel que você seca e joga no lixo, entendeu? Então, tudo, você vai sentar no lugar, por exemplo, levantou no metrô, no ônibus, espere esfriar um pouquinho, daqui a pouco você senta. Então vamos, tudo hoje, vamos evitar, né? Porque a gente poder ficar dentro de casa, trabalhar dentro de casa, vamos trabalhar. Vamos nos unir, pessoal. Vamos, é, tá no ar, né? Então, tudo a gente pode se unir aí. E vamos pra mais uma oração agora, né, gente? Deus, nosso Pai, que tem todos poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração dos homens a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao afrito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia e a orfão, Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores, derrame por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abraçar a terra e deixar-nos beber na fonte desta bondade fecunda e finita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobe à montanha, nós, vós, esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição! E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espírito aonde refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é e assim será. Gente, então, essa união que estamos aqui é para nos unirmos cada vez mais e unirmos sim. Com os anjos, com a energia de Deus, com aquela energia maravilhosa que está dentro do nosso coração. E hoje, só tenho que agradecer a cada um de vocês, a cada pessoa. Vamos, gente, vamos fazer uma meditação juntos agora? Vamos lá, pense nas coisas lá do alto e não das que são aqui da Terra. Vamos pensar agora nos anjos, vamos pensar nas coisas de Deus, vamos pensar numa luz bem forte agora, num sol. Devemos alinhar nossas prioridades com a nossa expectativa, se queremos conhecer mais a Deus e sermos mais parecidos com o Senhor. Quanto tempo temos a dedicar a Ele? Algumas coisas na vida levam mais tempo que as outras. E a intimidade com Deus não seria diferente. É uma questão de tempo, de oração e de dedicação, a leitura da Bíblia, a um tempo de qualidade na presença de Deus. Quando conhecemos a Deus, o nosso foco está não a Ele. O nosso foco não está não a Ele. Teremos sensibilidade à sua voz, nos chamando para olharmos para as coisas do alto e não para as coisas naturais. Viveremos por fé e não por circunstância. Então devemos olhar para cima e olhar para Deus, olhar para frente e acreditar que nós podemos fazer o nosso melhor, que nós podemos colaborar. Que quanto mais rápido nós colaborarmos, vai acabar tudo isso, vai acabar tudo isso, vai acabar essas coisas que estão atrapalhando no momento a todos nós que estamos aqui unidos para não deixar essas coisas acontecerem. E vamos olhar um pouco, gente, nas coisas que estão acontecendo também e já aconteceram na nossa vida. Chama Marcas da Vida. Eu recebi também, achei bonito. Olhe suas cicatrizes. Ela é algo que diz, seja a menor que for, Marca da Vida deixou um detalhe lembrando. Por algo que foi registrado, um momento interior. Da cicatriz restou a dor, umas marcas esquecidas, outras lembradas pelo caminho. Umas pode ser flor e outras doloridas e espinhos. O sentido é o complexo, pois cada um carrega a sua. Seja ela resultado de uma brincadeira, seja ela de algum que não se quer lembrar. Marcas da Vida, feridas cicatrizadas, quando abertas reclamadas, de alguma forma sentidas. Olhe sem medo, observe a importância que tem, pois o sentido fica, mesmo que o tempo cure. Mas as marcas são as imagens, que serão suas de mais ninguém. José, Luiz e Jesus. Muito bom, gente. Eu, como um devoto de Santa Sara, Santa Sara é minha mãe, eu também vou fazer uma oração para ela, pedindo a ela que é a proteção a todos vocês nesse momento. Santa Sara, minha mãe protetora, cubra-me com seu manto, cubra todos vocês com o manto celestial. Afastai a negatividade que, porventura, esteja querendo atingir a todos vocês. Santa Sara, protetora dos ciganos, protetora de todos vocês que estão aí. Sempre que estivermos na estrada do mundo, proteja-nos e ilumine-nos com nossas caminhadas. Santa Sara, pela força das águas, pela força da mãe natureza, esteja sempre ao nosso lado. Com seus mistérios, nos filhos do vento, das estrelas, da lua cheia e do pai. Só pedimos a sua proteção contra os inimigos, Santa Sara. Ilumine a nossa vida com o seu poder celestial, para que tenhamos um presente e um futuro tão brilhante quanto são os brilhos dos cristais de Santa Sara. Ajude os necessitados, dê luz para os que vivem na escuridão, saúde para os que estão enfermos, arrependimento para os culpados e paz para os intranquilos. Santa Sara, que o raio de paz e de saúde e de amor possa entrar a cada lar e a cada cidade neste momento. Santa Sara, de esperança, de dias melhores, para que essa humanidade tão sofrida, Santa Sara, milagrosa, protetora do povo cigano, abençoe a todos nós que somos filhos do mesmo Deus. Santa Sara, rogai por nós. Amém. Amém a todos vocês, meus queridos. Bom dia, Luciana Ferreira, Dani Vieira. Bom dia, pessoal do YouTube. Tânia Ferreira, Regina Menezes. Muita força, muita força realmente. Vamos ter muita força nós. Essa força que está dentro de nós. Nós somos pessoas de muita força. Nós somos pessoas que acreditamos que o dia é um dia especial hoje. Porque nós nos reunimos aqui com o nome de Deus para falar que nós podemos melhorar cada dia mais a nossa vida. E melhorar cada dia mais aquilo que está nos atrapalhando nesse momento. Acredito que não exista energia que possa nos atrapalhar. Vamos agora, gente, aproveitar para vocês... Eu falei do DNA essa semana, mas nós precisamos deixar o nosso DNA alinhado para que não entre em nada. Vou falar um pouco o que é o DNA, né? O DNA, o cientista revela, o DNA possui funções mediúnicas, telepatias, irradiação e contatos interdimensionais. Nosso DNA e biocomputador dizem que os cientistas russos e as pesquisas científicas estão explicando os fenômenos como Clarividência, intuição, atos espontâneos de cura e autocura. Então, gente, vocês devem não entrar nas vibrações que estão acontecendo agora. Já que vocês estão sabendo o que estão acontecendo no jornal, não fica trocando de jornal para jornal, que vocês vão entrar nessa vibração. E essa vibração vai atrapalhar a todos vocês. Então, não vamos entrar nessa vibração. Escutou a notícia? Troca de emissora. Vamos alinhar o nosso DNA. Vamos ativar o nosso DNA mais positivo, gente. E vocês podem acreditar que a vida vai melhorar muito mais. Eu falei um pouco do DNA porque são coisas que vocês precisam saber que o DNA, gente, de vocês podem ser mudado. Pode estar acontecendo várias coisas que nós hoje não sabemos nos defender. Mas se você tiver um alinhamento, tiver o DNA bem alinhado, tudo vai mudar. Estou procurando aqui uma oração para a gente encerrar aqui. Porque são muitas orações. E eu hoje, eu vim com um tema, gente, de falar de autoestima. Mas chegou aqui na porta do Galáctica, eu decidi falar dos anjos. Então, eu vou encerrar com uma oração. Deus não te faltará. Tá bom? Agradeço a oportunidade de estar dentro da casa de vocês. Agradeço muito por estar nesse momento junto de vocês. Deus não te faltará. Deus não te faltará. Difícil é o caminho de elevação. Deus te guiará. Espinhos talvez te firam. Deus saberá curar-te. Desenganos sugerão. Deus te dará reconforto. Incompreensão, por certo, virão sobre ti. Deus te fortalecerá para que a supere. Provações desapontarão do cotidiano. Deus te apontará o fim de que possa vencê-las. O desânimo te ameaçará. Deus te renovará as energias. É possível que venhas a sofrer percas de importância. Deus te enviará os recursos de que necessita. Em algumas ocasiões, talvez caiam, caias. Deus te socorrerá para que te levante. As crises da senda do aperfeiçoamento, muitas vezes, se multiplicarão em torno de teus passos. Confia, porém, nos amparos de Deus. Trabalha, serve e caminha. Deus não te faltará. Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Tá, pessoal? E quem quiser saber mais sobre o DNA, eu fiz essa semana um programa sobre o DNA, explicando direitinho para vocês o que é o DNA. Eu, aqui, quero agradecer muito a vocês por estar junto de vocês. Um beijo no coração. Quero que Deus ilumine a cada um de vocês. Que protejam dentro das suas casas, protejam dentro dos hospitais, dentro dos presídios, dentro das cadeias, dentro dos hospitais, dentro dos manicômios, dentro dos hospícios, dentro dos metrôs, dentro dos ônibus, nas ruas, no mundo. Que protejam todos nesse momento. E que a luz de Cristo, de Deus, de Jesus, não importa o Deus que você acredite, importa sim que Deus é um só. Eu respeito todas as religiões e todas as etnias e todos vocês. Eu vou encerrar com uma oração. E até amanhã, às sete da manhã, com perguntas e respostas para vocês. Deixe suas perguntas no Instagram do Wagner Dorim, terapeuta com W e Dorim com M de Maria. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pé, não me alcancem, tendo mão, não me peguem, tendo olhos, não me vejam. E nem em pensamento eles possam me fazer o mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrependem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino. Proteja-me em todas as minhas dores e aflições. Deus, com a sua divina misericórdia e o grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo da pata do seu fiel ginete, meus inimigos, fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus e de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo, São Jorge, rogai por nós. Amém. Beijo no coração, pessoal. Até amanhã.